19K Marina Andrade movimentou as águas do rio Cubatão no sábado. Programa anti-bullying visa conscientizar os alunos da cidade sobre o tema. Terceira edição da Tenda Cultural em Sena Brasil trouxe teatro, música e oficinas para Cubatão. Médica fala sobre a ligação entre o frio e doenças cardíacas. Últimas notícias desta segunda está no ar. Boa noite. Na manhã do último sábado, as águas do rio Cubatão receberam o desafio 19K Marina Andrade. O evento foi mais que uma competição. Os participantes puderam ter o contato com a natureza. Mais de 150 atletas reunidos pelo esporte, de outras cidades e até de outros estados. Cada um se preparava para o desafio 19K Marina Andrade no rio Cubatão. Imagina que é uma competição que no nível de canoa havaiana e de caiaque não é no mar, em águas abrigadas. Então, a nível nacional é a única que é em águas abrigadas e além de ser um desafio que preza preservação do meio ambiente, as pessoas conhecerem as belezas naturais. Então, ele foge daquele foco super competitivo. Então, primeiro vem o desafio de completar a prova para depois a premiação. Acordar cedo para remar e participar de uma competição nas águas não era o único foco dos atletas. As pessoas, quando fazem esse desafio, elas se sentem bem, né? Não tem aquela preocupação tipo, ah, eu vou chegar em primeira, medalha de olho, medalha de prata. Eles querem fazer o desafio e querem apreciar todo o cenário. Porque, geralmente, numa competição é tão focado, tão focado que o pessoal não sabe nem por onde passou. E aqui as pessoas fazem questão de estar contemplando a natureza, fazendo essa conexão. Os 19K, Marina Andrade, contou com canoa e caiaque de todas as cores e tamanhos. E antes de ir para a água, todos os ajustes são fundamentais para uma boa prova. Como é que está a expectativa aqui para o evento? Está tranquilo. Acho que vou me perder um pouco, mas vamos lá para o desafio, né? E aí, esse contato com a natureza, né? Um dia está propício o contato com o rio, com a natureza. Como é que você tem essa visão aí desse contato? Ah, é maravilhoso, né? A gente ter oportunidade de conhecer esses meandros do manguezal e tudo mais. Eu acho que é um presente, acho que é o mais rico de toda a competição. Antes de receber a medalha e o troféu, cada participante pode se preparar com frutas que foram fornecidas para garantir uma boa estabilidade física para o momento da competição. Bom, a preparação já vem de alguns anos, né? Mas esses últimos dias, por conta do trabalho, ficou um pouquinho de lado. Mas é para dar o meu melhor hoje. A gente se prepara, mas sempre dá aquele friozinho na barriga na hora. Bom, por aqui já começou a preparação. As equipes já estão aqui no Rio Cubatão, né? Colorindo o Rio Cubatão, cada um com o seu uniforme. E a preparação já começou. Então, daqui a pouco vai ser a largada dos 19KM Marina Andrade. E a expectativa é grande para cada equipe começar a remada daqui a pouco. Após a largada, as águas do Rio Cubatão se ganharam movimento. E não demorou muito para uma equipe sair na frente. Os meninos que remavam na canoa 62 dispararam. Mas houve um momento de tensão. Poucos metros à frente da largada, o remo de algumas equipes acabaram se encontrando no rio. Após isso, o foco principal era o 19KM e o Rio Cubatão adentro, com as belezas proporcionadas pela natureza. Como é bonito ver o Rio Cubatão movimentado assim. A cidade tem as suas belezas naturais. Parabéns a todos os envolvidos. O programa da Secretaria Municipal de Educação de Cubatão visa conscientizar sobre o bullying nas unidades de ensino da cidade. O programa anti-bullying já começou nas unidades de ensino de Cubatão. A iniciativa envolve alunos, pais, professores, psicólogos e assistentes sociais. Todos unidos para criar estratégias de combate ao bullying. A SEDUC, junto com a saúde e com a promoção social e com os vários órgãos que são limitados na prefeitura, eles assistimos com esse programa visando o atendimento das crianças, com equipes multidisciplinares, para evitar traumas futuros. Hoje a gente sabe que o bullying começa na escola, mas em casa também a gente tem casos, e na rua, o cyberbullying, então a gente está muito preocupado. Por isso que a gente está implementando o Stop Bullying. Criamos uma cartilha, onde são 10 passos que as escolas vão seguir. E essa cartilha é para as crianças a partir do 5º ao 9º ano. E os títulos começam a partir dos 4 anos, nas salas de educação infantil, e vão até o 9º ano. Além disso, nós implementamos com os grêmios nas escolas, junto com as equipes de orientadores e professores. O programa Stop Bullying tem participação do grêmio escolar, e uma cartilha também está disponibilizada na internet para que os pais tenham acesso. Os professores receberam 15 livros didáticos sobre o tema, para que trabalhem com os alunos em sala de aula. As escolas estão fazendo reuniões com as famílias, e o grêmio trabalha junto com as crianças, junto com as equipes da escola. Os grêmios são formados por alunos mesmo. E aí a gente está trazendo as famílias para dentro da escola, com reuniões, com essa cartilha, que essa cartilha é uma cartilha online. As famílias têm acesso através da internet. Cada sala recebeu 15 livros, que serão trabalhados com os alunos, e aí é forma de empréstimo, é como uma dinâmica que o professor escolher. Ele pode trabalhar uma leitura coletiva, trabalhos que ele quiser fazer. Esse trabalho será junto com o orientador das escolas. Todas as escolas hoje têm orientador educacional. Além de todas as atividades visando combater o bullying, as escolas também contarão com uma caixa, para que os alunos façam as denúncias de forma anônima. A prefeitura tem esse projeto, desenvolvido pelas meninas, pelas psicólogas, em parceria com a escola, com as escolas de Cubatão. E tem essa caixa de denúncia, onde os alunos podem apresentar denúncia anônima, presenciais, ou também através de um QR Code, que vai ser distribuído pelas escolas, para que os alunos também façam a denúncia sem ser exposta à identidade deles. Que é uma maneira até de proteger e preservar, porque muitas vezes o aluno não vem falar porque ele tem medo de represália, tem medo justamente da pessoa que pratica o bullying com eles, então eles ficam com medo. Então muitas vezes eles não chegam até nós por causa disso, por causa do medo. Então essa caixa é muito importante, é bem bacana. Inclusive o nosso Grêmio também está trabalhando a respeito disso, para desenvolver esse projeto na escola, com os alunos, conversando. Porque o Grêmio é bacana porque são crianças falando para crianças. Então eles chegam ali junto, eles estão junto. Então muitas vezes eles se abrem para o Grêmio e não se abrem para a gente, porque nós somos adultos. Então está sendo bem bacana essa parceria da Prefeitura, da Seduc e as psicólogas com a escola. Isso é muito importante, porque de uns anos para cá tem crescido muito o bullying nas escolas. Porque o que era uma brincadeira antigamente, hoje não é mais brincadeira. Porque se a gente tiver um olhar mais incisivo, a gente vai perceber que não é mais uma brincadeira. Então isso tem que ser levado a sério. Muitos alunos muitas vezes pedem transferência, porque não aguentam. Isso traz consequências, traz traumas para esses alunos e isso prejudica. Muitas vezes o aluno se afasta da escola ou até tenta alguma coisa pior, atentar contra a própria vida, porque ele não consegue lidar com o bullying. Então cabe a nós, adultos, olharmos com outro olhar para as crianças em relação a isso. No último final de semana aconteceu em Cubatão a terceira edição da Tenda Cultural em Sena Brasil. A tenda contou com diversas apresentações e com um diferencial esse ano, acessibilidade. A Praça Afonso Schmidt foi palco da terceira edição da Tenda Cultural de Cubatão. Encantando a todos que estiveram presente, as crianças do coral Canto Mágico deram um show na apresentação que abriu o evento. Muita emoção, foi muita emoção, a casa cheia, eles abriram a tenda de uma forma espetacular, né? Aqueceu nosso coração nessa manhã de sábado, né? A emoção foi ainda maior para o senhor Daniel, pai de uma das meninas que se apresentou no Canto Mágico. Daniel precisou da importância da cultura no município. Para mim é uma grande satisfação, né? De ver que minha filha está num grupo fenomenal, que é o Canto Mágico, né? E para mim, como um cidadão cubatense, eu tenho muito orgulho por ver esses trabalhos sendo desenvolvidos com as nossas crianças, né? Sabendo que a nossa cidade é um polo musical, né? Então, fico muito feliz em estar participando nesse dia tão especial. Regente do Canto Mágico, Juliana Góes, explica a preparação do coral para se apresentar. Nossos ensaios, eles acontecem todas as terças e quintas, na Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cubatão. Então, há uma preparação que vem desde fevereiro. Então, começamos com a prática vocal e assim, quando as crianças vão sedimentando esse conhecimento, a gente entra com a parte cênica, que aí compõe e conclui esse trabalho. Eu sou moradora, né? Nascida e criada em Cubatão, então, para nós é uma alegria muito grande. Primeiro, porque nós não possuímos espaços culturais, né? Então, a partir do momento que essa tenda está aqui, ela democratiza esse acesso, né? Veja-se que é um acesso livre, gratuito, não há cobrança nenhuma. E os artistas, né? Que estão aqui participando, que a gente tem uma infinidade, desde circo, música, dança, shows. Aonde a gente encontraria isso aqui, né? Então, é uma possibilidade muito enriquecedora. Dona Magali Patrícia voltava da feira quando a tenda chamou sua atenção. Ela decidiu parar e acompanhar um pouco da arte que acontecia no bairro. Geralmente, eu não faço isso. Aí, eu vim ver. E foi surpresa, porque eu não sabia do evento, né? Cubatão já tem uma grande fama de cultura. E aí, eu vi que era o canto mágico, eu quero pôr meu neto, tentar colocar uma pessoa. E aí, eu fiquei. Arte, me encanta, né? E aí, eu fiquei. Aí, eu olhei para a história. Aí, ela falou assim, eu vou estar aqui. Eu falei, então, fiquei sem graça de ir embora e não prestigiar mais uma artista da cidade, né? O evento trouxe show, teatro, dança e oficinas aqui para a cidade de Cubatão neste sábado. Quem esteve por aqui, pode também receber um brinde como este livro. Além disso, as crianças puderam aproveitar pipoca, algodão doce, mas não para por aí. No domingo, também foi marcado por evento. E quem conferiu foi o nosso repórter, Lucas Sena. Diga lá, Lucas. Isso mesmo, Jefferson. Estamos aqui na Tenda Cultural Ensino no Brasil, no seu segundo dia, que foi neste domingo, para falar com a Rose Vieira, que vai fazer um panorama desses dois dias de muita música e cultura aqui em Cubatão. Gente, esse final de semana foi incrível. Nós atingimos o nosso objetivo de levar lazer, arte e cultura para a comunidade aqui da Vila Couto e para todos os bairros em torno da Vila Couto. Na minha previsão, nós atendemos mais ou menos 500 a 600 pessoas nesses dois dias apenas. Tivemos contação de história, teatro, show musical, oficina de dança, de fotografia, oficina de clown, acessibilidade, que é o mais importante. É aberta para todo o público, seja ele cego ou surdo, nós temos audiodescrição, nós temos libras também. Então, gente, é só vir totalmente gratuito. E, além disso, fizemos sorteio de brindes também, muitos brindes para a comunidade, pipoca, algodão doce. Foi maravilhoso. E o retorno que nós tivemos da comunidade, que isso é muito bacana. O pessoal chegar aqui e falar, poxa, tem que ter todo final de semana esse evento. Por que vocês não veem todo final de semana aqui na praça fazer um evento desse para a gente? Então, é muito gostoso, muito gratificante. O ator Cellos de Brito acompanha o evento e destaca a necessidade de mais eventos que fomentem a cultura. Eu acho muito importante o que Cubatão, o que o Encena Brasil está fazendo, esse espaço, essa tenda cultural, para as pessoas, para as crianças, para o povo, que a maioria das vezes não tem a oportunidade de participar de um evento desse. Até mesmo não sabem nem o que é. Didi Gomes, acompanhada do Oswaldinho do Cavaco e de Brian Pagode, se apresentou, fechando com chave de ouro a tenda cultural. A cantora falou da importância do festival para a região. É sempre muito importante ser lembrado por uma tenda cultural como o Encena Brasil, que traz a cultura nos bairros, onde as pessoas não têm muito acesso. Então, a gente está vindo cantar para o pessoal, cantar nos bairros, ser mais conhecido. A gente abrange, a gente abrange mais esse espaço, fica um pouco mais conhecido. E isso é muito importante para nós, que cantamos, que levamos a música para o povo. A gente tem que ir onde o povo está. Então, o Encena faz isso. Então, eu quero agradecer a Rose e a todo mundo do Encena Brasil por essa oportunidade de estar aqui com vocês. A cantora, com sua voz e simpatia, encerrou a entrevista, dando uma palhinha de sua apresentação para aqueles que não puderam comparecer. O meu coração já era, já era O amor quando seca não dá para correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu corro esse risco se for com você Já era, já era o amor É isso aí Atenção você que busca uma colocação no mercado de trabalho Vamos acompanhar as vagas de amanhã no Pate de Cubatão E para você que busca uma colocação no mercado de trabalho Vamos acompanhar as vagas de amanhã no Pate Cubatão São cinco vagas de técnico de segurança do trabalho Duas de auxiliar de manutenção mecânica Duas vagas de estoquista Uma de técnico de materiais e uma de supervisor operacional Os interessados Devem comparecer ao Pate de Cubatão com o currículo em mãos atualizado de segunda a sexta-feira das nove horas da manhã a uma hora da tarde O Pate Cubatense fica na rua Doutor Fernando Costa 1096 na Vila Couto A neblina fez presença na região mais cedo Chegando no final da tarde de ontem E mudando o cenário da nossa região O final de domingo teve um cenário diferente A neblina tomou conta da Baixada Santista Aqui em Cubatão, quem estava no centro, pôde ver a neblina leve e sucinta que vem pela manhã Mas quem estava no casqueiro viu a densidade da neblina Em Santos, a neblina encumbriu a Avenida da Praia e interrompeu a travessia de balsas entre Santos e Guarujá Que voltou ao funcionamento na madrugada de segunda Já a travessia de balsas entre Santos e Vicente de Carvalho só foi retomada na manhã dessa segunda As imagens da praticagem de Santos mostram como estava o cenário tanto na travessia de balsas Quanto no Morro da Asa Delta, na divisa entre Santos e São Vicente Moradores da Praia Grande também registraram a névoa Em entrevista à nossa equipe, o meteorologista da Defesa Civil, Franco Cassol Falou que esses nevoeiros seriam comuns para a nossa região Porque a neblina, um nevoeiro, é nada mais do que uma nuvem que se forma junto da superfície Então geralmente ela se forma durante a noite e madrugada Na verdade até mais frequente de madrugada e até às vezes persistindo para o início da manhã Porém nos últimos dias aqui na Baixada Santista tem acontecido até mesmo durante a noite A partir de 8, 9 da noite já está tendo uma observação de neblina Depois de um fim de semana com sol, tem mudanças no tempo a caminho A Cris Castanheira traz mais detalhes na previsão A terça-feira amanhece com chuva que deve se estender por todo dia e à noite Os termômetros têm queda considerável variando entre 15 e 19 graus Os ventos são moderados durante todo o dia e a umidade relativa do ar fica entre 71 e 91% E agora chegou a hora do esporte aqui no Últimas Notícias A presença dele já está ficando marcante aqui para a gente falar de Olimpíadas E aí Lucas, tudo bem? Tudo bem, Dionísio. Boa noite a você, boa noite aos amigos de casa que estão nos acompanhando Teve muita Olimpíada nesse final de semana E as três primeiras medalhas para o Brasil nessas Olimpíadas de Paris 2024 Que legal, Lucas. Vamos lá então? Bora. A primeira medalha foi no judô, medalha de prata O William Lima no judô na categoria até 66 quilos Ele tem uma história bacana, viu? Ele que planejou para que o seu filho Dom estivesse nas Olimpíadas Ficou até uma cena marcante depois que ele conquistou a medalha, teve o pódio Ele foi lá e foi até o seu filho e colocou a medalha de prata no peito dele Uma cena muito bonitinha, a gente vai ver a foto depois Muito bonita a cena E a segunda medalha também foi do judô, medalha de bronze E foi, a gente teve um spoiler aqui na TV Câmara Por quê? O nosso querido Augusto Luiz entrevistou, né? Para o programa Câmara Espórdia, a Daniela Zangrando E ela citou a expectativa de medalha para o Brasil E ela citou uma Vicentina, Larissa Pimenta Foi emocionante, a Vitoria Foi maravilhosa, a gente estava assistindo, acompanhando Ela foi lá, conseguiu, né? Até depois teve uma cena marcante que a italiana foi lá Reviveu o verdadeiro espírito esportivo, né? A brasileira emocionada, ela foi lá, abraçou Falou algumas palavras ali no ouvido da brasileira Então, assim, uma cena muito marcante E tivemos o Brasil no pódio, a Baixada Santista no pódio E a gente acompanhou aqui o spoiler da Daniela Zangrando com o Augusto Luiz Então, duas medalhas só no judô E só uma curiosidade, a treinadora da Larissa Pimenta é a Sara Menezes E coincidentemente, no mesmo dia, 28 de julho A Sara Menezes estava conquistando, há 12 anos atrás, o ouro olímpico em Londres Então, que coisa, né? A treinadora conquistou o ouro olímpico em Londres E era treinadora da medalhista olímpica em Paris, em 2024 Mas até para nós que estamos em casa assistindo, é emocionante demais Não, é maravilhoso, né? Assim, a gente, só para falar um pouquinho das olimpíadas, né? A gente acompanha o skate Aí uns tossem até para o outro cair Para ser bem sucedido Vai no surf e tosse para o outro cair Cair nas águas Então, assim, o espírito esportivo, né? O olímpico faz a gente querer torcer para o Brasil em qualquer esporte, né? Aí, falando do skate, eu falo da Raíssa Leal, né? A nossa fadinha Que eu estava aqui fazendo as contas, né? A gente não se deu conta, tem 16 anos, né? Em uma entrevista, perguntaram o que ela ia fazer quando eu voltar para o Brasil Ela falou que ia estudar Porque ela tem 16 anos E ela já é medalhista olímpica pela segunda vez Com 16 anos Ou seja, a primeira medalha olímpica dela Foi quando ela tinha 13 anos, né? Porque ela foi em top de 2020 Mas foi em 2021 E ela, simplesmente, é a mais jovem Em 128 anos de história das Olimpíadas Ao conquistar duas medalhas olímpicas Ela superou a norte-americana Dorothy Porton Hill Que conseguiu ser feito nas Olimpíadas de 1928 e 1932 Aos 17 anos E também vale lembrar que a Raíssa é dona do título de atleta mais jovem A ganhar uma medalha segundo o Comitê Olímpico Brasileiro Ela superou a Rosângela Santos no bronze em Pequim No 4 por 100 metros do atletismo Que ela conquistou essa medalha aos 17 anos Liones, tivemos as três medalhas Mas tivemos dois resultados que são válidos para as próximas Olimpíadas, né? Em 2028 Na natação, tivemos o Guilherme Costa, o cachorrão Que ele foi para a final dos 400 metros livre E ele teve um tempo de 3 minutos 42 segundos 76 centésimos Em todas as Olimpíadas anteriores ele conseguiria o pódio Infelizmente nessa, com esse resultado, com esse tempo Ele não conseguiu o pódio Mas é um sinal para 2028 A preparação que ele teve Para continuar a motivar e cativar outros atletas na natação E também a gente teve um recorde no caiaque, no slalom Com a Ana Sátila Foi o melhor resultado para a história do esporte brasileiro E também para a atleta A canoista conseguiu o recorde no esporte e pessoal também Agora, Jones, aproveitar que eu estou no embalo com o de Olimpíadas Tivemos o Santos, né? Que nós trazemos aqui no Últimas Notícias A notícia do time, a notícia de contratações e dos resultados Jogou ontem em Maceió contra o CRB Empatou Empatou em 1 a 1 O gol marcado pelo Santos foi pelo Serginho O meu campista teve um lance ali Começou a bola, bateu no braço, bateu na mão O VAR, com a sua rapidez de sempre Ficou 9 minutos e 50 analisando o lance Para, no fim das contas, validar o gol do Santos E o gol de empate do CRB foi marcado pelo Eterno Anselmo Ramon, quem acompanha o futebol conhece ele Cruzeiro, enfim, vários clubes brasileiros Fez um gol de voleio A bola morreu no fundo do Gabriel Grazão Que até tentou pular, mas chegou um pouquinho tarde Não conseguiu defender a bola O resultado, mantém o Santos na liderança E coloca ele 4 pontos acima do segundo colocado Que é o Vila Nova Jones Muniz Então o Santos agora se prepara, descansa Chegou hoje para enfrentar o esporte Sexta-feira na Vila do Rio Legal, Lucas Senna Obrigado pela sua presença aqui Vamos contar muito com as suas informações, viu? Com certeza, até porque O que tem de Brasil nas Alenteiras A gente sempre vai trazer aqui atualizando Vamos junto Olha só, no próximo bloco Vamos receber a médica Trícia Jorge Para falar sobre a influência do frio E aumento de problemas cardíacos Últimas notícias Volta em instante Voltamos E hoje com um assunto muito interessante Um assunto ao qual diz respeito a essa temperatura Que tem mudado demais aqui na Baixada Santista E também em alguns lugares do Brasil E para isso, nós convidamos ela A médica doutora Trícia Tudo bem, doutora Trícia? Boa noite Boa noite, Dionis Como é que bom você? Eu estou bem, graças a Deus Um assunto ao qual a senhora, eu acho, entende muito bem E vai ajudar muitos nossos telespectadores Sabe o que é, doutora? Nós temos visto o risco de infarto Nesse tempo frio Isso diz respeito a um ao outro? Ao frio? Isso Bom, primeiramente, existe sim Alguns estudos que apontam Casos de aumento de eventos Eventos que a gente chama Acontecimentos de saúde Alguns eventos Cardiovasculares Nessa época de maior frio Existem alguns eventos climáticos Que aumentam sim Na verdade Todos os extremos aumentam Tanto o frio Quanto aqueles dias muito quentes Mas Especificamente do frio Nós temos sim Um certo aumento Mas interessante Então, altera a saúde cardiovascular A queda de temperatura Ou o aumento? Vamos entender Não é que o frio Aumente Para todo mundo Nós estamos falando De casos extremos Pessoas que estão saudáveis É muito diferente O organismo A resposta do organismo Do que aquela pessoa Que já tem alguma Afecção Tem uma hipertensão Já tem veia ou artéria Entupida Já tem uma certa idade Então Isso que a gente chama De terreno biológico Que é a gente mesmo Que são as nossas células Elas tem Precisam ter uma certa reação Ao frio Essas reações Elas tendem A hemostasia Isso é o equilíbrio Do sistema Em casos Especiais Desse que a gente já falou Esses sistemas Acabam não se equilibrando De uma forma perfeita E acabam não conseguindo Manter a vida O indivíduo Está em plena Com a saúde Bem legal Está tudo controladinho Quer dizer Não corre Esse risco E quais são Os indivíduos Que tem que tomar Um certo cuidado Ah Os idosos Os idosos São realmente O nosso maior risco Principalmente Aquele idoso Que já é acamado Por quê? O que acontece? Vamos entender A gente fica velho Por dentro Assim do jeito Que a gente fica velho Por fora Não é só o nosso cabelo Que fica branco A parte de dentro Também fica Com a mesma idade Do de fora E agora vamos pensar Numa bexiga Já viu a bexiga De aniversário Jones? Então A bexiguinha Ela tem um certo volume De ar Então vamos pensar No nosso corpo Existe um certo volume De líquido Sangue Então Esse sangue Está ali coletado Dentro daqueles vasos Lembrando Da bexiguinha Com ar Se a gente Colocar Uma expressão Nessa bexiguinha Você pega A bexiguinha E aperta O que acontece Com o ar? Certo É Então É a mesma coisa O que acontece Com o frio O frio A pele da gente Fica fria Não fica? As mãos ficam frias Não ficam? O que que é isso? É vasoconstrição Então Os nossos vasos Eles não são Que nem um cano De água de casa Que é daquela polegada É daquela polegada Os nossos vasos São vivos Então Ele dilata E no frio Ele Contrai Lembra da bexiguinha? Contrai Só que a gente Não espeliu O sangue O sangue está lá Não é aquele mesmo tanto Quando a gente Espreme a bexiguinha A pele A pele da bexiguinha Ela não fica mais dura Rígida Então É a mesma coisa Esse vaso Imagina O vaso envelhecido E com uma maior pressão Isso é O vaso está mais rígido Porque o frio Mandou Ele ficar bem comprimidinho Fica comprimidinho Aumenta a pressão A chance Disso Dar errado É maior Então É por isso Que acontece Alguns eventos Cardiovasculares Não só Cardíaco Mas também AVC Quais são os outros Fatores que também Influenciam isso Você bebe mais água No verão Ou no inverno Verão No verão Inverno é quase zero Quase zero Isso é comum Isso é bastante comum Então O vôzinho Muitas vezes Que está acamado O vôzinho Já não tem sede Ele já bebe água Meio empurrado Quando chega no inverno Ele não quer beber água Então Vai da gente Ofertar mais líquidos E a gente vai dar água fria Jônice Está frio O vôzinho Já não tem aquele sistema Que consiga se aquecer Muito bem Mas tem o vôzinho Que fala Eu não quero água fria Eu quero água gelada Tem sim Tem sim Mas a gente pode ter Chazinhos Então Aqui que a gente vai dar Está frio Então A gente vai dar água Quente Chá Qualquer chá Aí a gente tem que tomar Um pouquinho de cuidado Porque existem os chás Estimulantes Que aumentam muitas vezes A pressão Como Agora é esse meio do ano A gente sempre lembra De chá Quentão Engibre, cravo, canela Esses não Eles são termorreguladores São termoativadores Tanto que o pessoal usa Para academia Para estimular Não E esses não pode A gente vai dar chá Mais molinho Para os vôzinhos Chá de calomila Algum chazinho de bolo Se ele gostaria De alguma coisa mais amarga Um chá de melissa Se ele gostaria De alguma coisa mais suave Um chá de pás-flora Que é o nosso maracujá Chazinhos mais suaves Vão hidratar E aquecer Então é muito necessário Também Não se movimentar Para a gente Ficar mais recolhido Quando a gente está com frio A gente Fica se encolher Se encolhe E fica parado Quando deveria ser ao contrário A gente precisa Manter a hidratação Esse volume está ali Correndo dentro Dos vasos Precisa de água Para esse volume correr Bem Então a gente precisa De bastante líquido Precisa se movimentar E se aquecer Então principalmente Extremidades Como pés E mãos É bom colocar uma duvinha É bom colocar duas meias E você já reparou Eu notei que muitas pessoas Não perceberam isso até hoje Se você colocar Um cobertor Embaixo da onde a pessoa deita Coberto por um lençol A cama fica mais quentinha Muitas vezes a pessoa Não nota isso Então Quando você vai deitar A cama não está gelada Então o vôzinho Vamos pensar tudo junto O vôzinho já está vôzinho O sistema termorregulador dele Já não está funcionando Tão bem quanto o de um bebê Ele já está Se movimentando menos E quando ele vai deitar A cama está gelada Então põe o cobertorzinho Põe o lençol Para não virar aqueles pelinhos Para respiração Já vai manter uma superfície Mais aquecida Esse vôzinho deita Você cobre ele E isso vai facilitar O aquecimento Desse Desse corpo Então essas medidas São medidas preventivas Seríssimas Que podem salvar uma vida Não é doutora? São medidas Simples Muito simples Na verdade Simples Coisas que estão acessíveis Às suas mãos Você pode salvar sim Uma vida Com medidas muito simples Doutora Para a gente terminar Você tem mais algumas Algumas palavras Para dizer para os nossos telespectadores Sobre esses dias frios? Nesses dias frios Tome bastante cuidado Com os extremos Sempre os velhinhos E os bebês mais novinhos Esses corpos Eles são sempre mais frágeis Para essas variações Muito grandes Tomem essas medidas Que já foram faladas E também Pessoas que têm Problema de pressão alta Diabetes Precisam Lembrar De mesmo no dia frio Ingerir bastante água Se não quer tomar água fria Toma um chazinho E vai ficar tudo bem Obrigado doutora Trícia Para a sua presença aqui Eu que agradeço Estar aqui E agradeço a oportunidade De poder Ajudar o nosso povo A se cuidar Eu creio que com essas dicas Você ficou bem informado Cuidado com o frio Se aqueça Viu? E o nosso Últimas Notícias Fica por aqui Essa segunda-feira E nós lembramos sempre Que o nosso Último Notícias Vai ao ar de segunda ou sexta-feira A partir das 18h15 Aqui na TV Câmara de Curitão Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto